Fala aí rapaziada, Linker na área trazendo o primeiro vídeo de hoje pra vocês, galera. Não tô muito bem, como vocês estão vendo aí pela voz, mas comprometimento com o canal em primeira mão. E depois de todo o ocorrido, de toda aquela treta que rolou aí ontem, vamos então pra previsão dos grandes confrontos. Pra quinta-feira, né, que vai sair, dia 24, a gente tem aqui alguns confrontos prováveis a estarem chegando aí. E eu vou falar pra vocês sete deles, a gente já eliminou alguns com os grandes confrontos da UEFA Champions League. Ontem, né, pra quem investiu, provavelmente teve um lucro interessante. Eu mesmo lucrei aí alguma coisa, porque acabei tendo um tempinho a mais e acabei investindo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo de hoje, galera, sete confrontos prováveis, tá? Não vou mostrar tantos desses sete, que eu acho que a gente vai acertar bastante. E a gente vai tá mudando a nossa forma de investir. A gente costumava fazer o investimento baseado em cartas ouro. Então, assim, eu vou falar pra vocês, pra gente fazer o investimento baseado em carta ouro, só num confronto maior. Nos outros confrontos, a gente vai tentar focar em prata pra ver se dá lucro, né? Porque não tem dado lucro até então. Vamos lá, então, aqui pro mercado de transferências. Minha voz deve tá muito triste, cara, na moral. Vamos lá, então. Pro cara, pro confronto, né, que eu acho que vai pedir ouro, é esses dois aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que vai vir um ou outro. O resto eu acho que pede tudo prata. Vamos lá, então. Cautio. A Roma, rapaziada, tá aí? A Roma vai tá jogando contra o Milan, tá? Então, Roma e Milan. Hoje, no dia de hoje, vocês devem conseguir comprar essas cartas a preste descarte. Principalmente, se vem algum DME, olha aqui, 500 coins. Vocês vão conseguir, mano, comprar a preste descarte. Soltando aqui agora, tem quinta-feira ainda sedinho. Vocês vão conseguir pegar a preste descarte, essas cartas. Então, vocês vão pegar aqui, jogadores da Roma e do Milan, a preste descarte, tá? Vocês vão conseguir. Um outro confronto que pode vir, que vem esse, Roma ou Milan, ou vem o outro. Que é Fiorentina e Lazio. Vou mostrar pra vocês aqui, então. A Lazio, tá aí? A Lazio por 500 coins. Olha aí, 500 coins. Tem muita 450. Vocês vão conseguir pegar 400 coins. Vocês vão conseguir pegar de boa. Que vai tá jogando contra a Fiorentina, galera. Então, pra esse aqui, eu acredito que o confronto pode ser ouro, tá? Tirando esses aqui, eu acho que não pede ouro em mais nada. Porque é assim que a EA tem feito, né? Assim que a EA tem feito ultimamente pra fazer os DMEs. Ela tá fazendo um confronto aí que tá pedindo só ouro. E os outros ela não tá pedindo, assim, nada demais. Então, não tá dando aquela valorizada extrema. Outra coisa que vocês podem fazer também é tá fazendo os investimentos de vocês e vendendo ali na especulação, né, galera. Porque mesmo lucrando pouco, você acaba garantindo algum lucro. Mas se você tá comprando a precha de skate, você não precisa ficar com medo. Que, né, é muito, muito, muito difícil de levar prejuízo aí, galera. Então, vamos lá, então, pra mais um. Vou mostrar pra vocês aqui o próximo, que eu acredito que pode estar vindo. É lá da Ligue 1, tá? Pra esse aqui, se vocês quiserem focar em prata, pode focar em prata, porque pode dar bom esse aqui. É o Paris Saint-Germain. Vou mostrar aí o Paris Saint-Germain. Que vai estar jogando contra o Olympique Marseille. Então, em vez de comprar ouro aqui, vocês podem comprar prata. Tenta comprar prata raro. Se vocês conseguiram, vocês estão vendo que não é tão fácil. Pode comprar da Liga, não precisa ser do time especificamente. Compra raro, tá? Por quê? Porque quando eles pedem, eles não pedem específico, por exemplo, comprar jogador do Paris Saint-Germain prata. Eles só pedem da Liga. Então, eles podem valorizar. Tenta comprar aí a 200 coins. Os pratas são jogadores bem mais raros no mercado, até mesmo mais raros que bronze. Porque ninguém abre pacote prata e tem gente que abre pacote bronze. Então, dessa forma, você pode ainda conseguir um lucro mesmo que não venha esse DME de, pelo menos, dobrar suas coins. Vamos para o próximo, então. Que é o lá da Liga da... Vamos lá, Liga da Rússia esse, galera. Vamos lá, então, para a Liga da Rússia. Tá aqui. O Lokomotiv, que é o Lokomotiv, vai estar jogando contra o Spartak, viu, galera? Como aqui nessa Liga a gente só tem três times, eu acho que eles vão pedir qualidade. Então, você pode investir também em prata. Se você chegar e olhar aqui prata, vamos ver se a gente tem muito, se a gente tem mais euro mesmo. Eu acho que a gente tem mais é ouro mesmo. Então, se vem esse aqui, talvez eles nem peçam jogadores do time, tá? Só pegem da Liga. E com isso, nem valorizam tanto. Então, tem muito ouro aí, é pregiscado. Se vocês quiserem pegar, é praticamente sem risco aí também. O próximo, esse aqui pode ser também em prata, viu, rapaziada? Porque é da segunda divisão aqui da Liga da Inglaterra, onde o Xuância, vou mostrar para vocês aqui, é o Cádif. Vou mostrar o Cádif aqui primeiro. Vocês podem focar aqui em prata, porque aqui a maioria realmente é prata. Pega prata raro. Tenta pegar 200 coins. Lembrando que vocês têm aí a premiação da Weekend de Liga e do Divisão Rivals ainda para estar pegando esses jogadores. Então, vocês têm muito tempo. O Cádif vai estar jogando contra o Xuância. Se por acaso vocês não conseguirem comprar do time, vocês podem comprar da Liga, mas conseguir comprar do time, melhor ainda. Então, o Cádif contra o Xuância City, fechou? O outro que eu tinha preparado para vocês aqui era o Besiktas contra o Galatasaray, só que já saiu o Galatasaray e o Real Madrid. Então, não vem esse. Então, o último aqui, galera, é lá da Liga da Grécia. Vou mostrar para vocês aqui, então. É a Liga da Grécia aqui, ó. Tá lá, onde o AEK Atenas vai jogar contra o Olympiacos. Nesse aqui vocês podem pegar prata também, porque acredito que a grande maioria seja prata. Os jogadores vão estar bem baratos. Tenta pegar raro. Eu estou falando prata, galera. Por quê? Porque é o que a EA está pedindo ultimamente nos últimos grandes confrontos, né? Ela não está focando tanto em jogador ouro, tanto é que não está valorizando tanto. Se por acaso você quiser comprar jogadores dessas ligas maiores, aí também o overall 75+, ouro comum, por prestíscar, a gente tem uma chance legal desses jogadores estarem subindo. Por quê? Porque pode sair qualquer DME que faça valorizar esses jogadores. Mas eu estou falando para vocês comprarem pratas, porque às vezes, mesmo a gente acertando todos os confrontos, não está dando lucro, viu, galera? Se por acaso vocês investirem em ouro e eles valorizarem de alguma forma, vocês podem aí vender também na especulação. Porque quando sai o DME, muita gente está investindo nos grandes confrontos e acaba não dando aquele retorno esperado como era nos grandes confrontos de antigamente. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Não vou conseguir falar muito mais, minha voz está muito ruim. Nem sei se eu vou conseguir trazer um vídeo às 14 horas, mas espero que a gente melhore, que eu consiga trazer mais conteúdo para vocês, viu, rapaziada? Tamo junto, então. Deixem nos comentários se vocês acham que vai vir algum outro grande confronto que eu não falei. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço é nóis e eu fui. Um abraço é nóis e eu fui. Legenda por Sônia Ruberti